Ó glória de mandar, ó vã cobiça desta vaidade, a quem chamamos fama. Ó fraudonento gosto que se atiça, como a aura popular que honra se chama. Que castiga o tamanho que justiça, fazes no peito vão que muito te ama. Que mortes, que perigos, que tormentas, que crueldade neles experimentas. Dura inquietação da alma e da vida, fonte de desamparos e adultérios, sagaz consumidora conhecida de fazendas, de reinos e de impérios. Chamam-te ilustre, chamam-te subida, sendo dina de infames vituperios. Chamam-te fama e glória soberana, nomes com quem, se o povo nécio, engana. Há que novos desastres determinas de levar estes reinos e esta gente. Que perigos, que mortes lhe destina debaixo de algum nome impreminente. Que promessas de reinos e de minas, de ouro que lhe farás tão facilmente. Que famas lhe prometerás, que histórias, que triunfos, que palmas, que vitórias. Mas, ó tu, geração daquele insano, cujo pecado e desobediência, não somente do reino soberano, te pôs neste desterro e triste ausência. Mas ainda do outro estado mais que humano, da inquérito e simples inocência, Idade de ouro, tanto te privou, que na de ferro e de armas te deitou. Já que nessa gostosa vaidade, tanto elevas e leva a fantasia. Já que a bruta crueza e feridade, puseste nome, esforço e valentia. Já que prezas em tanta quantidade, o desprezo da vida, que devia de ser sempre estimada. Pois que já temeu tanto perdê-la quem a dá. Não tens, junto contigo, o Ismaelita, com quem sempre terás guerras subejas? Não segue ele, do Arábia, a lei maldita, se tu bola de Cristo só pelejas? Não tens cidades mil, terra infinita, se terras e riquezas mais desejas? Não é ele que, por armas esforçado, se queres por vitórias ser louvado? Deixas criar as portas o inimigo, por ires buscar outro de tão longe. Por quem se despovoi o reino antigo, se enfraquece e se vá deitando longe. Buscas o incerto e incógnito perigo, porque a fama te exalte e te lisonje. Chamando-te, Senhor, com larga cópia, da Índia, Pérsia, Arábia e de Etiópia. Ó, maldito, o primeiro que no mundo, nas ondas vela pôs em seco lenho. Dino da eterna pena do profundo, se é justa, ajusta, lei que sigo e tenho. Nunca juízo algum, alto e profundo, nem cítara sonora ou viva engenho, te dê por isso fama nem memória, mas contigo se acabe o nome e glória. Trouxe o filho de Jápeto, do céu, o fogo que a juntou ao peito humano, fogo que o mundo em armas acendeu e mortes em desonras, grande engano. Quanto melhor nos fora, prometeu, e quanto pera o mundo menos dano, que a tua estátua ilustre não tivera, fogo de altos desejos que movera. Não cometeram, o moço miserando, o carro alto do pai nem o ar vazio, o grande arquitetor com o filho dando, um nome ao mar e outro fama ao rio. Nenhum cometimento alto e nefando, por fogo, ferro, água, calma e frio, deixem tentando a humana geração. Miseras sorte, estranha condição. Pois bem, pessoal, estamos hoje aí nessa terceira e última parte desse pequeno especial sobre Luiz Vaz de Camões, o nosso poeta maior, o poeta Caolho. E aqui, falando um pouquinho dos Lusíadas e do momento em que o Camões, em sua vida, vai se dedicar a escrever essa que é a obra fundadora da nossa civilização luso-brasileira. Camões escreve, então, os Lusíadas de 1560 até 1570, e o poema vai ser publicado em 1572. O interessante é você perceber e pensar a vida do Camões nesse momento é você resgatar aquele momento em que Camões compõe esse épico em pleno desterro. Camões, como vocês viram aqui os outros programas, sabem que já tinha passado por várias dificuldades e em 1560 ele vai para a Índia. E boa parte do poema, os Lusíadas, foi composto na cidade de Goa. A miséria de Camões nesse momento é tão grande durante esse período que ele chega a compor alguns dos versos do seu poema em uma gruta, é o que diz a lenda, pelo menos. Além disso, Camões termina passando por várias situações de penúria e de quase tragédias. Ele passa por um naufrágio e quase perde o próprio manuscrito dos Lusíadas e diz a lenda também que ele deixou uma escrava por quem ele tinha certa paixão se afogar. Ele decide salvar os Lusíadas e deixar a escrava se afogar. Eu duvido que Camões tenha feito isso. Provavelmente, se aconteceu, foi realmente uma tragédia. Mas o que nos interessa aqui, como eu estava falando, é pensar a composição dos Lusíadas em via deste desterro do Camões. É muito impressionante quando você começa a ler os Lusíadas ou as primeiras leituras que você faz dos Lusíadas, normalmente as pessoas não têm muito essa noção de como o Camões compôs aquele poema, em qual condição que ele estava. Então, muitas vezes as pessoas se apegam a essas coisas mais épicas do poema, a exaltação do Império Português, a exaltação das batalhas, a exaltação da fama e essas coisas que se compõem ali uma boa parte do poema. Mas essa exaltação, esse nacionalismo, esse sentimento aristocrático muitas vezes está premiado na obra do Camões e nos Lusíadas especialmente por um sentimento de nostalgia. E uma nostalgia que não é apenas uma nostalgia da terra, da própria pátria, mas é uma nostalgia daquela condição de perfeitibilidade humana. Isso é, Camões não está apenas falando da sua pátria, não está falando apenas de Portugal, não está falando apenas do Império, ele está falando de algo muito mais profundo, ele está falando de como as nossas pretensões humanas elas escondem em si mesmas a sua fragilidade e como elas são, na verdade, um simulacro da grande cidade divina. Acho que tem isso também que vai se apresentando ao Camões ao longo dessa década, que é uma coisa um pouco agostiniana, né? É que revela um homem que entende que a condição humana é esta condição de desterro, é esta condição de exilado. E que esses reinos humanos, essas babéis que surgem ao longo da história, nada mais são do que poeira. E dentro dos Lusíadas, eu acho que essa visão do Camões se revela muito em dois dos episódios mais conhecidos do poema. O primeiro foi aquele com o qual eu abri este programa, que é a fala do Velho do Restelo, que traz a sua reflexão poética, especialmente a busca pela ganância, a busca pela fama e o quanto isso é trágico para os homens, o quanto isso pesa na condição humana. E o segundo momento em que isso acontece é quando nós encontramos o gigante Adamastor, este outro episódio do poema, e aí você também tem essas reflexões sobre a ousadia humana, a fragilidade das nossas intenções, ou melhor, a fragilidade das nossas pretensões, e mais ainda, é muito aqui, eu consigo ouvir a voz de Camões, nesses dois grandes diálogos, nesses dois grandes monólogos, que perpassam aqui os lucidas. Então, lerei agora o gigante Adamastor. Ó, gente ousada, mais que quantas no mundo cometeram grandes coisas. Tu, que por guerras cruas, tais e tantas, e por trabalhos vãos, nunca repousas, pois os vedados términos quebrantas, navegar meus longos mares ousas, que o tanto tempo, há já que guardo e tenho, nunca arados de estranho ou próprio lenho. Pois, vens ver os segredos escondidos da natureza e do úmido elemento, a nenhum grande humano concedidos, de nobre ou de mortal merecimento. Ouve os danos de mim que apercebidos estão teu seu beijo atrevimento, por todo o lago mar e pela terra, que ainda has de sojugar com dura guerra. Sabe que quantas nausas da viagem que tu fazes fizeram de atrevidas, inimiga terão esta paragem, com ventos e tormentas desmedidas. E na primeira armada que passagem fizer por essas ondas dessofridas, eu farei de improviso tal castigo, que seja moro o dano que o perigo. Aqui espero tomar, se não me engano, de quem me descobriu suma vingança, e não se acabará só nisto o dano, de vossa pertinace confiança. Antes, em vossas naus, vereis cada ano se é verdade o que meu juízo alcança. Naufrágios, perdições, toda sorte, que o menor mal de todos seja a morte. E do primeiro lustre que a aventura, com fama alta, fizer tocar os céus, será eterna e nova sepultura, por juízos incógnitos de Deus. Aqui, por ar a turca armada dura, os soberbos e prósperos troféus. Comigo, de seus danos, o ameaça, a destruída que loa com bombaça. Outra também virá, de honrada fama, liberal, cavaleira, namorado, e consigo trará a fermosa dama, que o amor por grão-mercê lhe terá dado. Triste, venturo e negrufado chama, este terreno meu, que duro e irado, os deixará de um cru naufrágio vivos, para verem trabalhos excessivos. Verão morrer com fome os filhos caros, em tanto amor gerados e nascidos. Verão os cafres, ásperos e ávaros, tirar a linda dama seus vestidos. Os cristalinos membros e pré-claros, a calma, ao frio, ao ar, verão despidos. Depois de ter pisado alongamente, com os delicados pés, a areia ardente. E verão mais os olhos, que escaparem, de tanto mal, de tanta desentura. Os dois amantes míseros ficaram, na férvida implacável espessura. Ali, depois, com as pedras abrandarem, com lágrimas de dor, de mágoa pura, abraçados, as almas soltarão, da fermosa e misérrima prisão. Aqui, o que você vai ter, é o oráculo, dizendo para o próprio Camões, não só das tragédias do povo português, mas da sua própria tragédia. É curioso você perceber, e fazer um paralelo entre a vida do William Shakespeare, talvez o fundador da língua inglesa, assim como Camões é o fundador da língua portuguesa, e perceber como as vidas paralelas desses dois gêmeos da humanidade se encontram e desencontram, porque são vidas muito diferentes em si, porque o Shakespeare era um dramaturgo, um ator que prosperou na Londres elizabetana, aproximadamente o mesmo período de Shakespeare e Camões, mas o Shakespeare prosperou na corte lusitana, ele teve uma boa vida, digamos assim, ele fez sucesso, ele foi reconhecido pelos seus pares, mas teve uma boa renda, enfim, ele conseguiu ser um sucesso com a sua dramaturgia. Ao contrário, Camões escreve os lusíadas já num estado de miséria, como já ressaltei aqui, em 1570 ele consegue voltar para Portugal, graças a uma vaquinha entre amigos, porque ele não tinha condição nem de pagar a passagem de volta para Portugal, e apresenta os lusíadas para o rei, o rei termina mostrando e dá até uma pensão, uma modesta pensão para o Camões, por três anos assim, mas Camões também aí, dizem que a pensão, apesar de modesta, poderia ajudá-lo a sustentar a sua vida, mas Camões era um perdurado, ele gastava tudo, ou o que dizem por aí, tinha lá suas dívidas, e no final das contas, Camões termina morrendo na miséria. Mas ao mesmo tempo, o seu fracasso é justamente a sua maior vitória, porque a sua obra permanece, porque ele não fracassou, melhor dizendo, naquilo que realmente importava, que era na construção da sua obra poética, e que vai fundar uma tradição literária, poética, cultural, que perdura até hoje, bem ou mal, e que nós temos que preservar de alguma forma, e acho que essa foi a intenção do programa, desculpem aí se saiu alguma coisa, não muito bendita, mas perdoem mesmo, não usem este programa para responder provas do Enem, ou de vestibular, por favor, usem como referência apenas para se inspirarem a ler Camões. É isso pessoal, até a próxima, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.